Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Vamos conhecer um elemento importante aí na composição de uma reportagem ou de uma notícia. No caso, estamos falando de fotografia de imprensa. Então, vamos lá. Na unidade 7, como você já pode observar, no seu material também, sentimentos e sonhos. Então, no caso, que interpretações você poderia ter diante desta imagem e principalmente do texto que está presente? Crianças trabalhando em construção? Crianças brincando em construção? Ok? Então, como você pode observar, você poderia fazer essas perguntas diante da ausência de legenda. Por quê? Você pode observar que não tem um título, não tem uma gravata, que possa fazer uma referência ao que está sendo apresentado. Ok? Então, aqui, nesta imagem, do mesmo jeito, está acontecendo aí uma feira livre? Está acontecendo aí uma manifestação? Ou trata-se de desabrigados? Ah, professor, não dá para saber, pois, pois, não tem nenhum elemento verbal que possa dizer especificamente do que se trata. Ok? Então, gente, é o que nós chamamos aí de fotografia de imprensa. Então, no caso, quando você tem aqui o título, moradores de prédio que desabou se recusam a deixar o largo do Pai Sandu. Ah, agora faz sentido a imagem e o que foi colocado aqui. Vamos à próxima. Desabrigados do prédio que desabou ficam na rua e reclamam por moradia. Faz sentido? Está fazendo referência à mesma imagem? Sim. Vamos aqui. Desabrigados de edifício que caiu passam a segunda noite de frio na rua. Também está fazendo uma referência à imagem? Sim. Nesse caso, foi necessário legenda? Não. Agora, caso haja ausência, caso haja ausência de algum desses elementos que possam aí fazer referência ao que está sendo colocado, ao que está sendo representado por essa fotografia de imprensa, então é importante que haja legendas. Ok? Então, no caso, como você pode observar, já tem o título, já tem a gravata, tem uma legenda, que estão me informando aí do que se trata a imagem. Ok? Fotografias podem se prestar a vários fins, entre eles o de informar. No campo jornalístico, elas são empregadas geralmente com esse objetivo de informar, de certa forma, até reforçar o que está sendo aí noticiado ou o que está sendo apresentado pela reportagem. Ok? Então, é essa a designação de uma fotografia de imprensa. As fotografias dessa natureza ilustram o conteúdo escrito de uma reportagem ou de notícia, ou podem ser tomadas em si. Para que ela seja tomada em si, é preciso ter a legenda. Ok? Ou seja, ter aí a imagem com conteúdo informativo. Tais fotografias, gente, geralmente são acompanhadas de uma legenda. Elas só serão acompanhadas de legenda caso o título ou a gravata desta reportagem ou notícia não faça referência a ela. Ok? A notícia pode cumprir, ela pode cumprir o papel de informar, a notícia pode cumprir o papel de informar, as fotografias de imprensa não deixam muito espaço para subjetividade. Ou seja, ela não dá muito espaço aí para diversas interpretações, na maioria das vezes, dos jornalistas. Ok? Ela, por si só, ela tem a função de inteirar o leitor do fato. Ou seja, tem a intenção de mostrar o que realmente aconteceu. Como determinado fato veio a ocorrer. Tudo bem? Então, turma, é isso. Ok? Eu espero que você tenha compreendido bem a função e a importância desse elemento aí. Tanto na notícia, como na reportagem. Ok? Agora, é só explorar as atividades que estão sendo propostas após esta videoaula. Ok? Tchau. Até a próxima. Tchau.